E esse passarinho seu grita, o passarinho ficou fraquinho, coitado dele, tá lascado aqui. Você viu ali só, e não, esse rende, mas se ele ficar naquele cumpridão lá, e ele, essa fibra dele fica brincando, ele perde tempo aí Val, perde, não, tá, 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 firmão ele tá, não posso reclamar não, tá, e vou falar uma besteira pra você viu, o tempo todo no gaiolão mudou, caiu o aso, caiu tudo, tudo no gaiolão Val, tem nego que tira né, porque põe só depois que muda né, ele mudou o tempo todo aqui, imagina. Eu tô procurando Val, pegar só os dois, viu Val, tô filmando só os dois, porque tem uns língua soltos aí, tem que ter cuidado. Dá uns dois, três minutos de filmagem, pra me instigar ele já dá. Ó Val, já te fala, não é fácil um passarinho aguentar essa pegada do começo ao fim, não tornei não, é velho? É muita coisa, não é Val? Muita coisa pra sair aguentar velho, tem barulho de roda aqui. O que eu tenho barulho de roda aqui é pouquinho, é aquele que eu mandei pro céu. E eles gostam, você vai? Aí, aqui deu daninho até pouco. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?